Esse é um depósito de ferramentas, mas não qualquer um. Ele é do tamanho de um campo de futebol e não é limpo há mais de 10 anos. Ele tem apenas um espaço vazio, esse aí. E esse espaço acabou de ser aberto pela gente para receber mais um container, que vai armazenar mais coisas. Minha missão era abrir aquele espaço. E rápido, porque o container novo estava para chegar. E o que fazer então? Bom, improvisar. Transferir o material de uma casa de ferramentas para outra. E essa casa também não estava exatamente bem das pernas. Na verdade, os meus próprios músculos também já passaram da validade. E no fim, tudo funciona. Onde que é que você olhe, a tosqueira impera. É a floresta dos humanos. As coisas vão se encaixando ao longo do tempo. O vento move as coisas, o fungo corrói, os insetos tomam posse. Nada fica parado. Qual foi a intenção inicial de quem construiu essa ferramenta? Como era esse violão quando saiu da loja? Ele pode não produzir mais música do mesmo jeito. Mas eu ainda posso usá-lo como instrumento de percussão. E logo, vai ser engolido pela natureza. De onde saiu inicialmente. E logo, vai ser engolido pela natureza. Eu nunca vi tantos árvores na minha vida. Mas olha só essa árvore. Oh, Diane, eu quase esqueci. Eu tenho que descobrir o tipo de árvores que são. Eles são realmente sumpridos. E aqui atrás de mim é a maior coleção dos Estados Unidos de logotipos de banda de black metal. Alguns desses carros um dia foram o máximo da tecnologia. O Ford amarelo ainda não entrou para a turma dos toscos. Mas, em alguns anos, vai estar aqui também todo remendado. Ou talvez abandonado, enferrujado. A tosquice é uma coisa relativa. Depende do tempo. Mas, em especial, do desejo. Perfeito é aquilo que eu não tenho agora. Tosquice parece ser o estado natural da vida. Um carro atola, nasce um córrego. As pétalas mais novas da flor convivem com as mortas. Os padrões, de longe, parecem simétricos. Mas, é só olhar de perto para ver que tudo funciona do jeito que dá. Perfeição? Que diabos é isso? Mas, em alguns dias, não temos espaço. Bom, é isso. Emrs